Música Estamos aqui em mais um episódio de Toca Life URT Bom, no vídeo de hoje tá todo mundo aqui na sala E tá chegando o dia das crianças né gente Então um feliz dia das crianças pra todos vocês tá Mas enfim, bora pro vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E vamos lá Bom, então gente, como a gente já sabe Amanhã vai ter um passeio na escola do dia das crianças né Só que assim, eu não sei se é pra levar alguma coisa A professora falou que é melhor levar Mas a gente vai levar o que? Ué, a gente tem que levar uma bolsinha com algumas coisas Tipo comida? Acho que não Ai, não precisa levar nada Vocês vão pra um passeio? É, a gente vai, por quê? A gente pode junto? Não, porque é da escola e a gente teve que pagar pra ir né E vocês não são da nossa escola, então mesmo sem pagar não vai poder ir E é isso, vocês vão pro passeio da sua escola Mas a gente não vai ter passeio Pena né Porque a gente vai Bom, então tá, eu nem queria ir pra esse passeio Mas vocês podem ir no meu lugar Sério? Não, não Ele vai sim Você tá louco? A mamãe não deixa eles irem Ele também nem pode Ele não estuda na minha escola Eu sei, mas eu não quero ir pra esse passeio Mas você vai Tô Bom Então tá Daqui a pouco vai ficar de noite Então é melhor a gente ir dormir Dormir uma hora dessas? Tá parecendo o meu pai É, na verdade eu quis ir pra casa Você quer ir pra casa? Ah, tá bom Então vai Não, eu não quero Porque eu preciso Porque eu não posso ir tarde Entendeu? Eu entendi Tá, pode ir Lohani, você vai ficar aqui Ou você vai também? Ai, acho que eu já vou indo Não, amiga Fica aqui mais um pouquinho O que tá se dormindo aqui? Ah, pode ser Ah, você podia dormir aqui também, né, cara? Eu? É Eu podia, né? É Eu tenho que falar com meus pais antes, sabe? Porque eles são muito protetores Não vão deixar eu dormir aqui, não Ah, mas se eu pedir Talvez eles deixem, né? É, talvez Tá, eu vou ligar pro seu pai Vem Tá É Deixa eu ver se tem um telefone aqui, pera Deixa eu ver se tem um telefone? Gente Cadê? Cadê as roupas? Gente Gente, as roupas sumiram É Eu não sei se tem telefone Que pera Ah, ali Ah Que coisa, né? É, que coisa Digitei o número dos seus pais Tá Oi, mãe Oi, filho Cadê você? A menina não chegou em casa Então, eu tô aqui na casa do Lucas E A gente queria saber Se eu podia dormir aqui hoje Porque a menina vai pro passeio, né? E tá Quê? Não, por quê? Não, mãe Alô Ela desligou Liga de novo Meu Deus, tá Mãe Oi Então Ele quer falar com você Pede Tom Oi Tia Oi, Lucas Tudo bem? Tudo certinho Então O 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 Claro Claro que pode Mas, ó Amanhã que chegar da escola Já é pra vir pra casa, tá? Avisa pra ele Tá certo, tia Obrigado Tchau Ó, deixou? Deixou? Ah Tava toda grossa comigo no telefone Quando foi você, né? Mas tá Então vamos subindo, né? Porque já tá de noite E a gente tem que acordar muito cedo amanhã Tá bom Então vou Ó Quando a mamãe chegar Fala que eles estão dormindo aqui, tá? Tchau Tchau Assim, eles são muito falsos Nem pra ficar com a gente Verdade E quando a mamãe chegar Eles vão falar que cuidou da gente Mas eles nem ficaram aqui Se acontecesse alguma coisa E a gente fosse assaltado Sequestrado Eles nem iam ver Verdade Vamos ligar pro papai? Não A mamãe já falou que não ia ficar ligando Só quando acontecer alguma coisa Muito, muito séria E não tá acontecendo nada, né? É Eu acho que eles não deveriam ir pro passeio Porque eles nem são as crianças Eles são adolescentes A gente que é criança E a gente não vai pro passeio Verdade Mas a gente pode pedir pra mamãe Pra ir e a gente ir pro passeio Porque ela não vai precisar trabalhar Porque vai ser feriado E a gente vai Verdade Então vamos pedir pra mamãe Pra gente ir pro mesmo canto que eles vão Boa ideia Ai, a gente vai ficar junto com eles lá Uhum Mas você sabe pra onde eles vão? Eu não Eu escutei eles falando que eles iam pra um parque de diversões Um parque de diversões? Mas de água Ou parque de diversões? Eu falei parque de diversões Não parque aquático, né? Ah Então tá A gente pode pedir pra mamãe Sim, sim E eles querem pedir doce sem a gente Por quê? Não sei É porque Ai, eu acho melhor a gente não ir mesmo Por quê? Ah, é porque tem umas fantasias meio estranhas Que dá um pouquinho de medo, né? Medo? Você tem medo de fantasia? Eu? Não, não Imagina É porque É porque ele vai ser de noite Pode ser perigoso Hum Mas eu queria comer doce Mas a gente pode pedir pra eles dividir Vocês sabem como eles são chatos Não vão dividir nada É, né? A gente mandou a mamãe comprar doce pra gente Ai, mas é mais legal pedir Tá, tá A gente pede pra ir junto com eles Mas Se eles não deixarem Eu não vou insistir Eu vou E eu também Mas Tá, tá Eu também vou Tá Então vamos dormir Antes que a mamãe chegue E veja a gente aqui acordada na sala Tá bom Ai, meu Deus De manhã Ai, finalmente Vamos, vamos, vamos Que a gente já tá atrasada Ai, pera Tá Já tá tudo pronto pra gente ir, né? Você já tomou café? Você escovou o dente, Lucas? Eu? Claro que sim Mentiroso Você nem desceu aqui no banheiro? Claro que desci Você que não viu Aham Tá Tá bom, pai A gente já tá indo, tá bom? Tá bom, tá bom Mas vocês vão sozinhos? Claro, né, pai A gente sempre vai sozinho Tá, tchau, pai Mãe? Oi, filha Então, eu tenho que escutar a campainha Eu acho que tem alguém na porta Aham Tá Entendeu Ana Luísa? Quê? Ah, não fala sério Ai, meu Deus Oi, gente Tudo bem? Eu vim acompanhar vocês pra ir no passeio Ah, você veio, né? Quem te amou? Nossa, que mal educada, viu? Eu só vim acompanhar vocês mesmo Vamos? Tá, né? Então vamos Arthur, quer sentar do meu lado no ônibus? Não, não precisa Ele já vai sentar do meu lado Nossa, mas ele nem falou nada Ai, ele nem precisa, né, Arthur? É, é, não precisa Eu vou sentar com a Lorena Hum, então tá bom, né? E você, Lucas? Eu? Eu o quê? Quer sentar comigo? Não, não, obrigado Tá, né? Eu vou sentar sozinha Então vamos Vamos Chegamos Diretora Cadê a nossa professora? Ué Ela não vai vir, por quê? Ah, por nada É porque Não, me esquece Só veio a gente? Pelo visto sim, né? Foi vocês que pagaram Bom Não importa, né, crianças? Vamos entrando, vamos Nossa, a história tá muito estranha Ai, para de ser chatos Eu, hein? Vamos, diretora Vamos, querida Então, crianças Vocês querem pegar alguma coisa aqui, ó Não é por minha conta, tá? Vocês vão pagar Não, obrigada Tá, vocês podem se divertir, tá? Eu vou ficar aqui, ó Na frente, esperando Não, diretora Vamos com a gente Deixa ela aí Eu, hein? Ai, tá bom Vamos, vamos Ai, esse andar aqui Não tem quase nada legal Que mentira Aqui tem muita coisa legal Comida Ai, verdade Aff, bom de pobre Então vamos comer Mas já A gente acabou de chegar Licença, minha filha Vou sentar aqui Eu vou sentar aqui Licença Aff, não posso sentar em nenhum canto? Eu, hein? Moça, me dê um sanduíche, por favor Aqui está Obrigada Moça Você botou Obrigada Ai, bem que meu sanduíche já está aqui Hum Moça, minha também Não sei E pra mim também Ah, claro Ai, botei coisa no seu também Ai, tudo bem Eu vou querer também Aqui um algodonoso pra você Um algodonoso pra você Um algodonoso pra você E um algodonoso pra você Querem pipoca? Toma pipoca Mas, moça Você não está botando nem no prato Nem nada Eu, hein? Porco Ai Desculpa Hum Nada Gente, vamos embora daqui Vamos Olha, a gente pode brincar É, mas eu não tenho dupla Você pode fazer comigo Ah, pode? Claro Fiquem aí Eu e ela, a gente vai jogar Não é? Claro Então vamos lá O meu estourou Vamos de novo Tá bom Ai, não estou conseguindo apertar Não valeu Meu, meu bugou Não, o seu não bugou nada Parece mentirosa Então vamos de novo Tá bom Toma essa, otária Olha, o meu está com defeito Então vamos trocar Tá Não está clicando aqui Eu falei que não estava clicando Você é burra Aff Ah, tá bom Então vamos jogar outro jogo Pera Eu também quero brincar nesse Vamos comigo Amigo Tá bom Aff Oh, querida Licença Fica aqui, ó Dá pra enxergar melhor Tá Obrigada Eita Eita Meio difícil Muito difícil esse lado Tá Mas tudo bem Vamos de novo Ai, finalmente Quase Mas tudo bem Bom, então vamos indo, né Vamos sim Vamos Calma Eu acho que o Fluminense quer brincar Ai, meu Deus Eu já vi que a gente não vai sair desse brinquedo nunca Tá, vamos lá Ah, e eu fico aqui no ruim? Ué É É Tá Tá Vamos de novo Ai, meu Deus Não valeu Claro que valeu Ô, ô, não Ô, anda Vem, olha aqui Minha filha Dá pra você sair de cima Muito obrigada Tá, vamos de novo Vai, vai Um, dois, três E já Nossa, foi muito rápido Ai, eu acredito Vamos embora Agora vamos Calma Eu quero brincar de novo Mentira Vamos embora Ai, você é muito palhaça hoje, né Minha filha Mas e bom Vem Vamos sentar Ih, eu vou ficar sozinha? Ah, não Não é por isso Senta aqui do meu lado Obrigada Querida Ah, gente Eu acho que eu tô passando meio bal É Você tá bem Olha, você não vai vomitar do meu lado não, viu, garota Não, não Imagina Eu não tô com vontade de vomitar Para o brinquedo, por favor Obrigada Eu vou sair Vocês podem continuar Ô, ô, ô Minha filha Você pode fazer uma coisinha pra mim? Lucas, vem pra cá, por favor Isso, obrigada, tá? De nada Sai daí, meu Luca Ai, desculpa Gente, vou pra outra onda Eu tô cansado desse Tá, verdade Eu também Vamos Ai, meu Deus Para o brinquedo aí, minha filha Ah, claro Ei, como que a gente vai sair daqui de cima? Nossa, vocês parecem gêmeos, hein Nem sequinho aqui, hein Ah, tá Vamos sair daqui Gente, eu pensei que esse era o Lucas Mas tá, vou Peraí, meu Deus Gente, muita Muita gente pra carregar Calma Isso Tá, vem aqui Vamos subir Vamos, criança Sai daí Ai, claro, diretora Ai, minha filha tá saindo Tá bom Então vamos brincar Pra lá, né Vamos Tchau, diretora Tchau Cuidado, hein Tá, tá, tá Gente, me espera Obrigada Vamos Nesse aqui Ai, ótimo Vamos Pode ir, você Ah, não precisa Pode ir, você Tá bom Dá pra sentar junto? Não dá Ai, que pena Ô, minha filha Você pode sair pro Arthur ir primeiro? O Arthur? É claro que eu posso Vai, Arthur Ah, não Não precisa Eu tô bem aqui Tá bom Aumenta aí Eu vou tentar pegar um brinquedo pra você Tá, Lorena Tá, Lu? Eu ia chamar Licença Qual você quer? Qualquer um Eu vou pegar o Tubarão Vai, vai, vai Pega, pega Eu consegui, gente Nossa, parabéns Agora para aqui o brinquedo Que eu tô ficando meio joada Você fica joada de todos os brinquedos, né É melhor você não ir mais Vem Olha que eu peguei pra você Ai, obrigada Tenta pegar um pra mim também É... Você pode tentar Não, obrigada Não quero mais Perdi a vontade Bom, vamos pra outro brinquedo Ah... Aqui é ótimo Tá Então Vamos parar aqui o brinquedo Pra eu sentar Com licença Vamos sentar aqui Vem você comigo A gente vai Ai, para ali A gente vai Tem outro carrinho? Só tem dois Ixi, ixi Então vou ter que ir com você, gente Mas pera Não dá pra você ir Ah, não Tem um aqui Vou sozinha Eu passei com você Quem é você? Vai, filha Gente Gente, pera, pera Menina, você pode sair do meu carrinho, por favor? Que isso? Olha Você não pode falar com a minha filha assim Hum, tá bom Então eu vou sair Porque você é muito chata Tchau Af, credo Que menina mimada feia Chata Af Ai, que legal Tá bom Acabou a nossa vez Nossa Foi bem rápido, né? Af Que brinquedo sem graça Foi muito legal, tá? Você que não sabe aproveitar nada Mas vamos Vamos indo Devolve o balão pra menina Obrigada Tchau Mosco Então vamos Diretora, vamos pra outro andar Claro Os óculos Me dá Ai, meu Deus Vou ficar aqui Gente, vamos parar pra comer? Vamos? A gente já comeu no outro andar, diretora Ai, eu tô com fome mesmo, diretora Eu vou sentar aqui, tá? Tá bom Então, Tânia Não tem mais cadeira, não, diretora? Não, mas você pode sentar aqui, ó Tá? Af, garota chata Por que não deixa a professora A diretora sentar? Ah Pode sentar, diretora Tudo bem, então Ah Eu acho que eu nem vou comer mesmo Ai, desculpa Então eu vou sentar Lá pra você sair daí, ó Senta aqui Que eu fui aqui Ah, não tá Então O que vocês vão querer, ó Tem tudo aqui Eu vou querer desse daqui, moça Que esse Tá bom, né? Olha, eu vou preparar aqui pra vocês Minha especialidade Porque, aliás Isso aqui é uma loja disso Calma Ai, meu Deus Desculpa, gente Eu tô ficando meio Atrasadinha Você também quer, moça? Aqui, ó Pra você Um ótimo sabor Eu também vou querer Ah, pra você Claro Toma aqui E aqui Obrigada Ai, o nosso é igual Ah Coisa, né? Coincidência Pois é Pronto, crianças Agora vocês podem brincar Mas cuidado Não é pra brincar em um muito exagerado Porque senão vocês podem passar mal Ah, tá bom A gente vai nesse aqui Bem calminha Esse calma Deve ser Bora Tá Ai Eu sinto aqui, querida Tá, né? Oi, oi O chato Vocês são chatos, hein? Tá Mas tá, vamos Nossa, é chato mesmo Eita Meu Deus Gente Tá todo mundo bem? Eu não tô muito bem, não Não precisa sempre passar mal, gente É melhor você sair Eu saio com você, bora Tá, né? Tá Ah, 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 ah Licença, moço Obrigada Eu Vai, gente Vai de novo vocês aí Nossa Meu Deus, gente É muito lindo o que faz aqui Sabe daí Tá parecendo muito, meu pai Sério Tá Eu só vou comprar outro brinquedo Tem mais brinquedo aqui? Acho que não Mas vamos procurar Gente, daqui a pouco tá na hora da gente ir embora, tá? Tá bom, diretor Ah, tem esse Vamos Tenho certeza que você vai Você vai passar mal de novo Não, não Eu tenho certeza sim Tá bom Fica aqui Eu fico aqui Pronto Pode acelerar aí, moço Tá bom Meu Deus Gente, tá girando muito rápido Moço Dá pra você baixar um pouco? Moço Eu falei pouco Desculpa Ai, que sem graça, né? Tá bom Chega, moço Pode parar Ah, ah Pera Pronto Ai, cansei Vamos embora Eu também não gostei muito desse passeio Verdade Acho que seria mais legal se Algumas certas pessoas não tivessem vindo E as minhas amigas tivessem Ah, eu entendi em direto, tá? Minha flor Hum, que bom Bom, então vamos Sim, sim Bom, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E é isso, gente Tchau Tchau Um feliz dia das crianças Pra todos vocês